Você estacionou o seu carro na rua? Pois não devia. Não existem mais bairros que possam ser considerados seguros para deixarmos os veículos. Nem de dia. A lei do desmanche e operações policiais frequentes são fundamentais para diminuir este tipo de crime. Na noite deste domingo, a Delegacia de Repressão a Roubo de Veículos do DEIC estourou a base de uma quadrilha em canoas na região metropolitana. No local foram encontrados dois carros roubados, uma pistola 9mm, munições, documentos falsos e pertences de vítimas de roubo. Segundo a polícia, os veículos foram roubados na zona leste de Porto Alegre. Três homens foram presos. Os criminosos, que são considerados de alta periculosidade, têm antecedentes por roubos e latrocínio. Música